E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é mais um módulo que vai Fazer um tweak completo dentro do Kernel do seu celular. Dessa vez A gente tá falando do nosso querido Radiant Tweaks Que é um módulo já bem conhecido E bem antigo aqui no mundo do Android Só que agora a galera chegou com mais uma nova versão E principalmente com um aplicativo Completo pra você estar selecionando Os modos dele, né? A gente vai ter Aqui um modo de automático, modo balanceado Modo bateria, desempenho E também o nosso modo gaming Além é claro também de várias outras configurações Que ele vai fazer dentro do seu celular Vai fazer aí um FS Trim dentro das suas Memórias e principalmente galera vai ter Também um desbloqueador de FPS Um locker de FPS aí Para vários dos seus jogos E é claro galera, como se trata de um módulo Do Magisk, obviamente a gente vai precisar Do Magisk pra estar instalando ele Ok? Eu estou utilizando aqui O Magisk na versão 24.3 Que é o Magisk mais recente Que a gente vai ter atual pra isso Ok? Além é claro também, a gente vai precisar aqui do nosso Biozybox for Android NDK Que é um módulo auxiliar Pra complementar as funcionalidades Do nosso Raiden Tweaks Que vai estar aqui no link da descrição Pra você baixar E bom, depois que você já copiou tanto O Biozybox Quanto aqui o Raiden Tweaks Diretamente para a sua memória interna A gente já pode ir lá Dentro do nosso querido Magisk E instalar esses dois módulos Obviamente vai precisar de root O Magisk é o genericiador de root E é claro, você vai instalar os módulos Vindo aqui na aba dos módulos Aqui na parte de baixo Vai vir aqui em cima no Instale a partir do armazenamento E aqui galera, você vai apenas pesquisar Aonde você está armazenando os seus módulos No meu caso vai estar aqui No Redmi Note 7 E aí a gente desce aqui Até o nosso Biozybox For Android NDK Que é o primeiro módulo Que a gente tem que instalar E depois aqui do nosso Biozybox Já instalado É só a gente sair aqui Rapidamente dessa tela Vim aqui em Instale a partir do armazenamento Novamente E agora galera A gente vai instalar o nosso Raiden Tweaks Mas atenção Que assim que você clicar nele Pra instalar Ele já vai pedir aqui Pra você confirmar Com algumas das teclas de volume Ok? Então vamos lá Clicou aqui E ele já vai pedir aqui A tecla de volume Só você apertar qualquer uma delas E aí ele já vai começar O setupzinho da instalação Já fica com os dois dedos aqui Tanto na tecla de volume Pra cima Quanto de volume pra baixo Que ele já vai te perguntar Algumas coisas né E a primeira coisa delas Seria que Se você deseja fazer um FS Stream Dentro das suas partições E é claro Isso daqui é sempre recomendado É só você clicar Com o botão de volume pra baixo E selecionar aqui O FS Stream Dentro das suas partições Ele começa a fazer Um FS Stream Dentro da sua pasta de sistema Depois na data E depois no cache Dependendo do seu celular Isso daqui pode demorar um pouquinho né Então é só você aguardar E logo depois A segunda selecionamento Aqui das nossas teclas de volume Seria pro nosso R Unlocker Que ele vai te dar aqui A opção de desbloquear O FS em vários dos jogos Como aqui no meu Redmi Note 7 O nosso PUBG Mobile Não tem aí O FS desbloqueado A gente vai selecionar ele né E se você quiser Trocar a seleção né Que seria aqui A opção 1 Noni Se você quer simples A gente trocar Essa seleção É só você apertar Com o botão de volume Pra cima Até chegar Na opção que você quer Eu quero aqui A opção 3 Que seria o nosso PUBG Mobile E aí depois Quando a gente já checar Nessa solução É só a gente apertar O botão de volume Pra baixo E aí ele já vai selecionar A opção que a gente quer Ok Como aqui o PUBG Mobile É só a gente aguardar É só a gente aguardar Que agora ele terminar A instalação E ele vai baixar Aqui obviamente O APK Pra instalar diretamente No seu celular E aí logo depois Que ele terminar De baixar O APK Dentro do seu celular É só você clicar Aqui embaixo Em reinicializar E aguardar O seu celular Reiniciar por completo E agora sim Que o nosso celular Já terminou De reinicializar Se a gente puxar aqui Pra desbloquear O nosso celular A gente já vai poder Vem aqui Dentro do nosso Magisk E verificar Se o nosso módulo Foi instalado com sucesso Vindo aqui Na nossa aba Dos módulos E aqui galera Como vocês podem ver Tanto o nosso Raiden Tweaks Quanto o nosso Busebox Já foram instalados Com sucesso E pra você ver também Se tá tudo funcionando É só você puxar Aí a sua AppDrawer E você ver Se o seu Raiden Tweaks Já vai estar aqui Com o aplicativozinho dele E aí na hora Que você clicar Em cima dele Ele vai perguntar Pelo root Do seu celular Então é só a gente Aguardar um pouquinho E aí quando ele terminar De perguntar É só a gente dar aqui A permissão Ao acesso ao root Então a gente aguarda aqui E prontinho galera Aqui a gente já tá Com a nossa interface Do Raiden Tweaks Aplicado aqui O modo Gaming Mas é claro Dá pra você aplicar Tanto o modo automático Quanto aqui O nosso modo balanceado O modo bateria O modo desempenho E é claro também O nosso modo gaming Que foi aqui Onde eu fiz todos os testes Começando é claro Com os testes Do CPU Throttling Esse daqui Era o score original dele Como vocês podem ver O nosso Note 7 Fazia cerca Dos 187 mil pontos E depois ali Na média Em 182 mil pontos Uma mínima De apenas 169 mil pontos Com o Throttler Total na casa Dos 94% Mas depois Quando a gente Finalmente instalou O nosso querido módulo Como vocês podem ver Galera O score subiu Pra caramba Não na verdade Nem tanto Principalmente Porque aqui Esse módulo Não tem como foco Aumentar tanto O nível de performance E como essa Arrow Já tem um nível De performance Muito bom Ele nem aumentou Tanto assim Só deu um pouco Mais de estabilidade Então aqui Coisas como O nosso score máximo Deram uma subidinha Bem de leve Foi ali De 187 E 300 Pra 187 E 900 E aqui na nossa média A gente pode ver Que aí sim Aumentou um pouco mais Que daí saiu De 182 mil pontos Diretamente aqui Para os 183 mil pontos Inclusive também Nosso Throttling total Foi aí de 95% Ou seja Muito melhor Do que os 94% Que a gente tinha feito antes Até mesmo no caso Do nosso Antutu Benchmark Como vocês podem ver Esse daqui Era o score original dele No nosso Note 7 Que fazia cerca de 172 mil 196 pontos Com aqui a nossa CPU Na casa dos 69 mil 572 GPU fazendo 33 mil 128 Memória fazendo 36 mil e 18 E o nosso X Apenas 33 mil 478 Mas depois Quando a gente finalmente Instalou aqui O nosso módulo Como vocês podem ver Galera O nosso score subiu De 172 mil pontos Diretamente aqui Para a casa dos 178 mil pontos Com aqui o destaque Maior Sendo aqui Obviamente Para a nossa CPU Que saiu ali Da casa dos 69 mil E foi para 73 mil pontos A nossa GPU Deu uma leve quedinha Mas não tanto assim Que possa significar Alguma coisa Dentro dos nossos jogos E principalmente Tanto a nossa UX Quanto a nossa memória Deram uma subidinha De nível de performance E é isso que resulta No nosso resultado final E esse módulo Mesmo eu achando Que não faria Tanta diferença Em um celular mais potente Como o nosso querido Poco X3 Pro Como vocês podem ver Antes ele já fazia Uma pontuação muito boa De 264 mil pontos Na máxima E de 248 mil pontos Na nossa média E principalmente aqui O throttle em total Na casa dos 91% Quando a gente Quando a gente finalmente Instalou esse módulo A gente pôde ver Uma pontuação Até que bem maior Com aqui uma máxima Chegando nos 272 mil pontos De performance E aqui uma média De 259 mil Inclusive também A nossa mínima Subiu pra caramba De 230 mil Pra 239 mil pontos Quase quase ali Na casa dos 240 mil pontos Com o throttle ali agora Já um pouquinho melhor Saindo de 91% Pra diretamente 93% Então isso daqui galera É um salto de pelo menos Uns 10% na performance Geral do nosso Poco X3 Pro Além é claro Da gente poder estar Utilizando um locker Pra desbloquear vários jogos Como aqui o nosso PUBG Mobile Que agora tá rodando Pelo menos em 60 FPS Na qualidade suave Do nosso Redmi Note 7 Que antes obviamente Ele só pegava 30 E simplesmente Não tava muito bom E agora galera No nosso querido Call of Duty A gente conseguiu também Ver uma melhora de performance É claro porque o nosso FPS Antes nessa Arrow OS Era travada Em apenas 60 FPS Para o nosso Call of Duty E agora a gente vai poder Desbloquear os 120 FPS No nosso codezinho E ainda mais Ter aí um boost de performance E é claro No nosso recém De graça aplicativo O nosso querido Minecraft Antes a gente tinha Uma estabilidade Na casa dos 88 FPS Com tudo no alto Inclusive também Os chunks no máximo Só que agora galera A gente já tá tendo Uma performance De mais ou menos 95 FPS Dentro do nosso Minecraft E tudo isso é claro A gente vai poder recordar O nosso FPS Utilizando aqui O nosso querido Cine5 Que eu mostrei No vídeo passado Mas é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Inscreva o canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione os vídeos Aos favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau 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 Tchau